A maior parte das dermatites atópicas são leves, mas as formas moderadas e graves podem ter uma necessidade de tratamento, de investigação diagnóstica um pouco mais individualizada e um pouco mais detalhada. Por isso é importante entender e saber diferenciar o que é uma dermatite moderada e o que é uma dermatite atópica grave. Uma característica importante é a extensão de acometimento da pele. Na forma moderada você já tem lesões um pouco mais generalizadas, a pele já começa a ter sinais de cronicidade, de inflamação prolongada dessa pele. Quando essa pele fica muito tempo inflamada, ela começa a engrossar, ficar áspera, grossa. Então as áreas de xerose, que são essas áreas de pele seca, se aumentam. A coceira começa a ser mais frequente e tende a ser mais generalizada. E as lesões são lesões em geral mais extensas e que tem uma recorrência, um vai e volta mais frequente. Já na forma grave, o que predomina são extensas áreas. Quase que o corpo todo ou grandes áreas da pele são acometidas por essa pele áspera, essa pele lichenificada que nós chamamos, por um especiamento. O prurido, que é a coceira, é constante, que atrapalha o sono, a pessoa não consegue dormir, tem um comprometimento da sua qualidade de vida muito importante. E as lesões são muito recorrentes e muito frequentes. Obrigado.